Olá amigos, temos aqui essa questão. A sequência a seguir foi montada segundo a seguinte regra. Aí você tem aí a regra que diz mais ou menos assim, o AN, o enésimo termo, vai ser dado da seguinte maneira. Ele vai ser 8 se o N for igual a 1. Ou seja, aqui nós temos a informação de que o primeiro termo vale 8. O AN vai ser 2 se o N for 2. Como assim, professor? Ele está dizendo que o segundo termo da sequência é o número 2. Bom, e se o N for maior ou igual a 3? Então, o AN será o AN menos 1 menos o AN menos 2. Então, teremos isso se o N for maior do que ou igual a 3. Tá? Então, o AN será o termo anterior menos o termo anterior ao termo anterior se o N for maior ou igual a 3. Você vai entender melhor já já. Tá? Bom, aí continuando o enunciado. A partir daí, qual é o valor do centésimo termo desta sequência? Aí você tem os itens. 8, 2, menos 6, menos 8, menos 2. Então, vamos estudar aqui essa situação. Vamos escrever aqui, ó. A1 igual a quanto? A1 igual a 8. O primeiro termo, né? Quando o N é 1, o AN é 8. O primeiro termo é 8. O segundo termo, o A2, é o próprio 2. Número 2. O A3, tá? Vai ser como? Vai ser o A2 menos o A1. Porque o AN é o AN menos 1, ou seja, o anterior a ele, menos o AN menos 2, né? Aquele que vem antes ainda. Então, aqui no nosso caso vai ficar o A3, ó. É o A2 menos A1. Então, é 2 menos 8. Agora, 2 menos 8 dá quanto? Menos 6. Tá? Pronto. Quanto que seria aqui o A4? O A4 é menos 6 menos 2. Porque cada termo a partir do terceiro vai ser a diferença entre o anterior e o anterior ou anterior. Então, o A4 vai ser o A3 menos o A2. Então, vai ser menos 6 menos 2. Vai dar menos 8. Tá? E o A5? Quanto que será o A5? Será menos 8 menos menos 6. Então, menos 8 mais 6, que dá menos 2. Aí você talvez está pensando assim, peraí, professor. O senhor vai fazer isso até chegar no centésimo termo? Não. A gente espera captar aqui uma mensagem, né? A gente espera captar aqui um padrão, tá certo? Então, vamos estudar mais um pouquinho aqui a situação. Vamos escrever aqui o sexto termo. O sexto termo vai ser o quinto menos o quarto, né? O quinto termo menos o quarto termo. Então, é menos 2 menos menos 8. Menos 2 menos menos 8 é menos 2 mais 8. Menos 2 mais 8, quanto que dá? Vai dar mais 6. Ou só 6 mesmo. Então, o sexto termo vale 6, tá? E daí? E daí, agora, observe que legal. Vou escrever aqui em cima o sétimo termo. O sétimo termo. O sétimo termo é o sexto termo menos o quinto termo. Então, o sétimo termo vai ser 6 menos menos 2. 6 menos menos 2 é a mesma coisa que 6 mais 2, que vai dar 8. Olha que interessante. O sétimo termo é a mesma coisa do primeiro termo. Olha que curioso, né? Vamos, agora, analisar o oitavo termo com bastante paciência. O oitavo termo é o sétimo menos o sexto, né? O sétimo termo menos o sexto termo. 8 menos 6, quanto é que dá? Dá 2. Olha que legal. O oitavo termo é igualzinho ao segundo termo, tá? Então, o nono termo, o A9, né? O nono termo vai ser menos 6. É só olhar aqui pro lado, né? Porque o nono termo é o oitavo termo menos o sétimo termo. Ou seja, 2 menos 8, que dá menos 6. A gente já tinha feito essa conta, porque o segundo termo e o primeiro termo são 2 e 8. Então, na hora de calcular o terceiro termo, a gente fez, ó, 2 menos 8. Igualzinho agora. Fizemos 2 menos 8 pra calcular o nono termo. Então, o décimo termo, perceba, vai ser o que? Menos 6 menos 2. Vai dar menos 8. Igualzinho ao quarto termo. Aí, se você já estiver entendendo, você vai me dizer que o décimo primeiro termo vai ser menos 2, que o décimo segundo termo vai ser 6, tá certo? E o décimo terceiro termo vai ser quanto? Vai ser 8 de novo. E a gente segue com esse padrão. O décimo terceiro termo é 8? O décimo quarto, ó, vai ser 2. O décimo quinto vai ser menos 6. O décimo sexto vai ser menos 8. O décimo sétimo vai ser menos 2. e o décimo oitavo, tá? O a dezoito vai ser 6. Perceba que os termos vão se repetindo de 6 em 6, ok? Você entendeu? Eu acho que sim. Mas e daí, professor, eu vou continuar fazendo isso até chegar no centésimo termo? Não, não precisa. Observe o seguinte. Como os termos se repetem de 6 em 6, olha que curioso. O sexto termo é 6. O décimo segundo termo é 6. O décimo oitavo termo é 6. Então, se eu fizesse mais uma coluninha aqui, ó, o vigésimo quarto termo seria 6. Então, sempre que o índice perceba, por causa que eles se repetem de 6 em 6, sempre que o índice for um múltiplo de 6, o termo será 6. Por exemplo, lá na frente, o a índice 30, né? O trigésimo termo também seria um 6, tá? Porque o índice é 30 e 30 é um múltiplo de 6, né? Os termos vão se repetindo de 6 em 6, então a gente tem esse padrão. Como eu quero centésimo termo, eu vou ver o múltiplo de 6 que chega mais pertinho de 100. Para tanto, eu vou dividir 100 por 6. Não dá para começar pelo 1. Vou começar aqui pelo 10. No quociente eu vou colocar 1. 1 vezes 6 dá 6. 10 menos 6 dá 4. Vou baixar o 0. O número que vezes 6 dá perto de 40 sem passar é o 6. 6 vezes 6 dá 36. 6 sobra 4, né? O resto é 4. Isso significa que 100 é 6 vezes 16 mais 4, né? Ou seja, significa que 100, se eu tirar 4 dá 96, né? 96 é um número que é um múltiplo de 6, tá? Isso aqui significa isso. 96 é um múltiplo de 6. Consequentemente, o a índice 96, tá? Já que 96 é um múltiplo de 6, tá? O a índice 96 é um 6 também. Ele é como o sexto termo, como o décimo segundo termo, como o décimo oitavo termo. Como o índice dele é um múltiplo de 6, o valor dele é 6, tá? Mas aí qual que seria o a 97? Vamos completar até chegar no a 100 agora. Quem vem depois do 6 na sequência? Aí você observa, é o 8, né? Aí o a 98. Quem vem depois do 8 na sequência? É o 2. O a 99. Quem vem depois do 2 na sequência? É o menos 6. E o a 100, que é o centésimo termo, vai ser quanto? Quem vem depois do menos 6 é o menos 8. Então, o centésimo termo dessa sequência, tá? O centésimo termo é menos 8. É claro que eu faço a resolução aqui exagerando nos detalhes, para que fique mais fácil você entender. Quando você entende esse tipo de questão, que você for fazer de novo, você não vai precisar fazer tantos casos particulares. A partir do momento que você percebeu o padrão, aí você vai ter que fazer menos contas, tá? Então, o centésimo termo dessa sequência é menos 8. Então, de acordo com os itens aí, o item correto é o item D de dado. Se você gostou, deixe o seu like, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, se você entendeu tudo direitinho. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! E aí 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 E aí